Ó meu bom dia aqui. Oi, filho. Bom dia. Bom dia, galera. Vocês viram? Meu melhor bom dia. Bom dia, mais fofo. Câmera, salve. Tranquila a noite de ontem. Depois que eu postei o vídeo tudo, eu não tive vontade de comer nada, assim, doce, essas coisas. Hoje é sabadão. Vou começar com meus ovos e banana da terra. Eu vim comprar batata doce pra colocar as hortaliças no meu café da manhã. Porque é o que eu mais gosto, que tem aqui. Não tô com vontade de fazer. E... é isso. Vou compartilhando com vocês. Hoje vai ser um dia corrido também, mas eu vou compartilhando com vocês tudo. Eu gosto quando é dia corrido. Ai... Porque não tem tempo de ter vontade. Então, quanto mais você se ocupa, menos vontade você tem de comer coisas que, tecnicamente, não é pra você comer. Ou sentir vontade de comer. Não fome, né? Então, eu gosto quando o dia tá corrido. Quando eu fico à toa, querida. Não dá. Mas então tá. Até já, já. Ah, olha só. Tô preparando o meu café preto. Eu já peguei os ovos. Ai, me deu uma vontadezinha de comer requeijão. Então, olha só como são as coisas, né? Eu comi bastante requeijão nesses 20 dias. E confesso que foi, nossa, um requeijãozinho agora. Mas, ok, passou. Vou fazer já meus ovos, minha banana da terra. Porque aí já não dá espaço. Porque se eu fico muito tempo sem comer, é tipo, acordei. Vou fazer meditação, vou fazer meu planner. Se eu fico muito tempo sem comer, eu perco o apetite. Isso eu reparei essa semana. Eu perco o apetite pra eu fazer a minha refeição saudável, né? Minha refeição roli 30. Então, eu tô tendo que mudar. Geralmente eu gosto de acordar, meditar e fazer meu planner. Só que numa dessa, dá 45 minutos às vezes. Porque minha meditação dura meia hora, por aí. E isso já é o suficiente pra tirar minha fome. E me dar vontade de comer outras coisas que não são saudáveis. Os industrializados, no caso. Então, é algo que eu vou ter que, durante essa semana, remanejar. Vou ter que pensar em outra forma de fazer isso. Pra não me dar essa vontade. Pra não tirar a minha fome 45 minutos depois. Porque eu acordo com fome. Isso que eu acho bacana. Porque eu sempre não, né? Desde a época que eu iniciei o roli 30, eu tenho esse apetite de manhã. Porém, eu percebo que se eu acordo, fico muito tempo sem comer, 45 minutos, uma hora que seja. Já é o suficiente pra atrapalhar. Então, olha só que interessante. Outra coisa também que eu observei. Oi, gente. Falei que hoje seria corrido pra mim. Agora são 4 e meia. Eu já almocei. Eu almocei uma carne de panela com mandioca. E agora, lembra que eu falei que eu estou fazendo um reset básico? Então, agora teremos pipoca. Eu passo ela no óleo de coco. E lembrando que isso é proibido no reset normal, tá? O reset básico é só glúten, lactose e álcool que ficam de fora. Tá sendo um dia bem estressante. Então, agora eu vou assistir um filme com a minha sobrinha. Dar uma relaxada. E é isso, tá? Mais tarde eu volto aqui pra falar com vocês. Beijo. Ah, como o dia foi corrido, eu não tive tempo de ter sono. Nem de manhã, nem de tarde. Porque eu não parei. Fiquei pra rua o dia inteiro, fazendo um monte de coisa. Só voltei pra almoçar, saí de novo e cheguei agora que eu vou fazer a pipoca. Vou, acho que até fazer um café. E... E vou assistir um filme. Ó, gente. Aqui não tem cinema. O cinema tá aqui, ó. Baixinha lá. Bora assistir um filme. Bom, galera. Vamos lá ao resumo do sexto dia. Final de semana, que sempre é um desafio, né? Porque você tá em casa, você tá com um tempo mais ocioso. Mas o meu dia foi muito corrido. Então, eu não tive tempo de ter vontade de comer nada. Que eu não parei. É... E a minha terceira refeição, porque eu comi pipoca aquela hora que eu compartilhei com vocês. E a minha terceira refeição que tá sendo... Foi agora. Dez e meia. Muito tarde. Geralmente eu não faço isso. Ovos e banana da terra. Pois é. Café da manhã na janta também. E hoje eu tive picos de... Tipo, meu... Surge um problema. Surge alguma coisa que me desestabilizou emocionalmente. Me deu vontade de comer um bolo de chocolate. Ou me deu vontade de comer um lanche. E é incrível como o nosso cérebro, ele vai... Desculpa. Ele vai pra esses... É... Por esse caminho, né? Porque é aquela coisa. Aquele prazer momentâneo. Então, não comi, óbvio, né? E é isso. E hoje a galera tá no último dia do reset. A galera começou dia 1º de janeiro. Então, galera, parabéns. Tenha reintrodução. Não pule essa etapa. Se você nunca fez a reintrodução, faça. Se você já fez, tenta reintroduzir um alimento específico. E fazer o teste. É bem bacana também. Já tá aí com o organismo limpo. Utiliza isso ao seu favor. Ok? E no mais é isso. Não vai... Acho que não vai me dar vontade de comer nada agora de noite. Porque já tá tarde. Então, eu vou subir, vou dormir. E amanhã cedo, estamos aí. Beijo, galera.